Como é que é a malta do aço? Somos já para mais um vídeo, bem, e não é clickbait, o título está certo, matei a embreagem do EVO, por isso é que eu estou a começar o vídeo, está bem que ele está a andar, ok, mas por isso é que eu estou a começar o vídeo de maneira diferente e é um unboxing de maneira diferente, pois é malta, matei a embreagem do nosso EVO, vou já mostrar o que é que eu quero dizer com isto, eu vou pôr aqui uma terceirazinha, só fechar aqui a janela para não fazer muito vento, e vou esmagar a terceira, ó, vou pôr quarta, vou pisar a fundo, a embreagem solta e o carro não anda, vou experimentar outra vez, quinta, para vocês virem bem bem, quinta, vou esmagar de quinta, ó, solta a embreagem e o carro não anda, eu matei a embreagem do EVO, aqui em altas ele ainda consegue agarrar um bocadinho, faz solta e agarra, solta e agarra, mas é verdade, a nossa embreagem morreu e não pensava que isto ia acontecer tão rápido, porquê? Se vocês se lembram dos primeiros vídeos que eu fiz com o EVO, uma das coisas que eu mostrei foi uma fatura em como o carro tinha levado uma embreagem sensivelmente aos 130.000, ora, agora o carro não tem ainda 160, esta embreagem morreu ao fim de 30.000 km, ok, o carro esteve abandonado, ok, poderá, pronto, ter sofrido, e ok, agora tem mais arda, mas eu não pensava que ela ia morrer tão cedo, não, eu queria que ela morresse tão cedo, ah pá, quarta, ah pá, está mesmo nas últimas, ela aguentou, vocês viram que eu puxei um bocado por ela, vocês viram os vídeos na Tech Dynamics, ela aguentou, na boa, até aos 300 cv ainda se aguentou, a partir daí, os homens lá da Tech sempre me zeram para a put, esta embreagem já não inspira, muita, muita resistência, porque ela está mesmo a dar as últimas, e vocês lembram, é, está mesmo nas últimas, e vocês lembram também que eu queixava-me, o carro gastava muito, há uns, há umas semanas atrás, eu não te comentei porque foi uma coisa mais rápida, eu levei o carro para a Tech Dynamics, os homens ficaram lá com o carro, pá, uma, uma semanita, e andaram aqui a ver porque é que o carro gastava tanto, estes carros são por si só bêbados, mas não era caso para tanto, não é, e eles quiseram ficar com o carro, pá, tiveram a ajustar aqui, havia aqui uma coisa no closed loop que não estava a funcionar bem, e então eles ficaram lá com o carro, ajustaram, e o carro ficou, meus amigos, ficou muito mais económico, ficou ainda mais, com mais jarda, ficou tudo mais, o que é que acontece? Agora, veja, aquela potência, pá, não conseguimos medir o carro, vejam lá que a embreagem ficou tão mazinha, que eles já nem conseguiram medir o carro, portanto, eu agora tenho, ali na boa, entre os 330 e os 350 cv, ok, não sei ao certo, porque eles não conseguiram medir, e pronto, e eles disseram para a put, para a gente medir o carro, para a gente concluir o resto da afinação a puxar, porque o carro ficou bacana, mas não conseguiram terminar a afinação, pá, é trocares uma embreagem, porque esta put, já era, já foste, e como vocês veem, vou vos mostrar mais uma vez, ó, já foste mesmo, já foste mesmo, agora, olha, agora assim ela agarra, ó, solta, e agarra, mas vai aqui, vai aqui entre soltar e agarrar, soltar e agarrar, agora, vocês fiquem por aí, que eu comprei uma coisa gira, para montarmos aqui, bora lá comigo, bora lá comigo, bora lá comigo, bora lá comigo, mas isto é tão, esse mesmo é patinado embreagem, eu mato-me com isto, eu mato-me com isto, que puta mato-me com isto Então e já aqui no bunker, depois vocês verem que a embreagem está mesmo nas últimas, dá para curtir ainda, dá sim senhor, mas está mesmo nas últimas e qualquer dia fica a pé. Então para que isso não aconteça, o que é que vamos mudar? Vamos mudar a embreagem, mas já lá vamos, já vos mostro a embreagem, vamos mudar também o óleo da caixa de velocidades, porque sim, vou fazer mais uma mudazinha de óleo, caixa de velocidades, vamos usar o mesmo óleo para o diferencial, por isso é que eu mandei vir aqui 5 litrinhos para dar para as duas coisas. E meus amigos, este material mais uma vez veio da AutoParte Logística, este e este, e vem em faturas diferentes, e posso vos dizer que 5 litros deste óleo de qualidade, atenção estamos a falar aqui de um óleo do Barrote, 162,17€. 5 litros de óleo para a caixa de velocidades. Nossa Senhora, meu Deus, mas pronto, faz parte, o carro é bom, o carro merece, não vamos pôr óleos da treta, vamos pôr óleos bons, caixa e diferencial, pronto, vamos usar este aqui. Depois, o que é que eu tenho aqui deste lado? Tenho aqui os, pode dizer o nome mesmo técnico, os cilindros, receptores e emissores da embreagem. Agora, tenho aqui um deles, que custou 21,44€, e depois tenho aqui o outro, que este é um bocadinho maiorzinho, este está aqui, ui, estava aberto o saco, ainda melhor, mostra-se melhor. Tenho aqui mais este, e este foi 31,33€. Lembrando, material da Auto Parts Logística, e a marca destas peças é Jap Parts. Tanto um, como o outro, são os dois da Jap Parts. Porquê é que vamos mudar isto? Está variado, Yuri? Não, não está variado, pelo menos que eu saiba, mas uma vez que vamos mudar a embreagem, vamos tirar a caixa fora, vamos tirar tudo fora, pá, estas coisinhas tiveram paradas tal como a embreagem, a embreagem também estava muito boa, e estava porrarita quando andava ali a original, quando eu comecei a andar com ele. Agora, começou a levar porrada, começou a levar quilómetros, mesmo uma embreagem apenas com 30 mil quilómetros, independentemente de eu ter feito já uma eletrónicazinha forte e tal, eu acho que ela deveria ter aguentado um bocadinho mais, ainda assim, porque o carro não está assim, ora, tão forte, está porreirito, não está nada do outro mundo, mas mesmo assim ela deitou-se. Portanto, vou mudar os cilindros, emissores e receptor da embreagem, o óleo de caixa e tal. Material Auto Parts Logística. Agora, para a embreagem, vamos usar o quê? Vamos usar Compety Clutch, se vocês sabem o que eu amo em inglês, Compety Clutch. Acho que é assim, é assim mais ou menos, vocês perceberam? Também está aqui o símbolo, se não perceberem, vão ao Google, que ele traduz. Olha, e aqui temos um flarezinho com uns autolicantes da Compety Clutch e aqui dentro, meus amigos, rulamentozinho com aqui a respectiva tranca ou encaixe, como vocês querem chamar, temos aqui o rulamentozinho, temos aqui o disco zorro de embreagem, olha para isto, coisinha mal linda, discozinho de embreagem e aqui em baixo, ah, temos aqui umas gomas e um porta chaves da Japan Legends, que foi de onde veio esta embreagem. Temos aqui a nossa prensa, não caias, a nossa prensa Black, que vai, pá, em princípio, vai aguentar já a padrada que o Evo tem. Esta embreagem não é uma Stage 0, não é uma Stage 1, nem é uma Stage 3, nem 4, nem 6, é uma Stage 2, ok? Tentei ao máximo, pá, não ficar, ou melhor, vou tentar não ficar com o pedal muito rico, esta embreagem, inevitavelmente, o pedal vai ficar mais rico, mas a minha ideia era que, pá, a minha mulher pegasse no carro e conduzisse bem, meu pai pegasse no carro e conduzisse bem, não ser aquela cena muito on-off. Teve na calha aqueles discos, vá lá em bom português, meia estrela, que é mais on-off e aguentam mais padrada, mas esta já é uma embreagem que aguenta bastante padrada. Esta embreagem, como eu disse, veio da Japan Parts, foi 600 EURITOS e aguenta 762 de binário. Pá, estou muito longe disso, sinceramente, nem penso chegar perto disso, eu gostava que o Evo ficasse ali algo a rondar os 400 cv, mais coisa menos coisa, vai estar longe de 760 de binário, espero eu, também porque eu não quero partir caixas, nem transmissões, nada disso. Acho que era uma potência gira para manter a fiabilidade e para ter Lambra, muita Lambra. Vamos ver como é que corre. Agora, esperem pelo vídeo da montagem, eu estou muito curioso para desmontar a caixa, desmontar a embreagem e ver o porquê, pá, ver o desgaste, ver o que é que se passa ali, do porquê, porque isto foi de repente, pá, de repente estava bom, de repente começou a patinar. Não foi uma coisa que fosse evoluindo, pá, foi um apertozinho que eu lhe dei um bocadinho mais que a conta, no dia a seguir foi dar uma volta, ah, assim, oh diabos, isto vai ter que correr mal, ah, pronto. E foi, foi um apertozinho à série e ficou assim. Vem, malta, fiquem bem, vou deixar na descrição o link da Japan Parts onde vem a embreagem, vou deixar as referências do material da Auto Parts, se vocês quiserem o olhinho deste caixa do barrote, topo, mas mesmo topo, também vai estar lá, e vou deixar também a referência dos cilindros, transmissor e receptor das embreagens, se tiverem para aí um EVO, eu acho que isto é compatível com o 7, 8 e 9. Portanto, se quiserem trocar, acho que faz sentido, se forem trocar embreagem, etc, faz sentido trocarem tudo e fica tudo novo, ok? Fiquem bem, um grande abraço e um grande gas!